Nos episódios anteriores de Injustice, deuses entre nós, a realidade estava se partindo e nós estávamos sendo descolados dela. Nossa fonte de poder estava acabando e a minha força de aceleração já não era a mesma. Eu tive que fazer o meu melhor, mas não foi o bastante e perdemos o monstro do pântano. Casa dos Segredos. Casa dos Mistérios. Cadê o Superman? O cara veloz veio e levou seus companheiros para a Casa dos Segredos. Flash. Esse bastardo escorregadio prometeu que os levaria para dentro e manteve a promessa. Mas você não contou que há dois dentro. Bruce, Diana disse que foi um acidente. Isso importa. Eu sei que você está com raiva. Mas precisamos fazer alguma coisa sobre Triumph e Mixi Aspenick. Ou essa casa e todos aqui dentro. Acabarão no inferno. Obrigado por nos trazer para cá, Barry. Você nos deu uma chance de reagrupar. Clark! O que foi e é mágica? Me sinto fraco. Isso é porque a magia de Triumph nos empurrou para fora do espaço-tempo. Estamos fora da nossa realidade. Sinestro e eu não temos conexão com a nossa fonte de poder. Estamos usando a reserva. Estamos todos na mesma. Precisamos fazer alguma coisa logo. Se isso é coisa do Trigon, alguém precisa acordar a Ravena. É a única capaz de consertar isso. Não olhe para mim. Meu negócio é fazer as pessoas apagarem e não acordarem. Não há nada de errado com a saúde dela. Alguma outra coisa está deixando adormecida. Algo poderoso. Temos poucas opções, cara. Nenhum de nós tem forças para combater o que está lá fora. Nem mesmo eu. Eu posso ir lá. Talvez eu consiga possuir o Mixi-Axpinic o suficiente para pará-lo. E se não der, posso tentar o Trigon. Impossível. Mesmo que eles ainda estivessem de uma forma corpórea, você não conseguiria. Por que tem tanta certeza? Porque ele pensou em tudo, não é? Você vem planejando isso desde o começo. Trigon está aqui por sua causa. Está escondendo alguma coisa. Eu sinto muito por decepcionar vocês, mas eu não tenho culpa do Mixi-Axpinic causar isso. Eles vão jogar uma supernova. Magicamente falando. Não adianta pedir para juntarem nossos brinquedos e levarem para outro lugar. Não sei o que dizer. É isso. É isso que faremos. Quer ir lá fora e pedir para irem embora? Não. Não podemos pará-los. Mas podemos mandá-los para outro lugar. Mas não em qualquer lugar. Para o Vaco. Um lugar onde não poderiam voltar. Banir-los para o Vaco era uma boa ideia, doutor. Mas nenhum de nós tem o poder de fogo mágico necessário para teletransportar seres silenciais. E quanto ao poder do Shazam? Quando ele chama o trovão, transporta o Billy para outra dimensão. Mas ele poderia controlar o trovão por tempo suficiente para mandá-los para o Vaco? Eu sou o mestre do trovão. Posso fazer. Ah, isso não é bom. Você acha? Não pode acabar assim. Estamos sem tempo. O que quer que façamos tem que ser feito agora. Eu vou atrás do Billy. Dick. Cuidado. Victor, temos que fazer alguma coisa. É, mas o que? Sinto muito, Ravenna. O que você está fazendo? A única coisa que podemos fazer. Levando a Ravenna para o pai dela. Tarde demais para isso. Dick, você é um... Fantasma. Mais ou menos. Mas não é hora para explicação. Diana, pulsa. Você não pode entregar a Ravenna para o Trigon agora. Acredite. É a última coisa que queremos fazer. É a nossa única opção. Não. Por favor. Ignore sua desconfiança e me ouça. O Dr. Destino tem um plano. Mas não podemos fazer sem o Billy Batson. Eu? Não vai me possuir de novo, vai? Está pronto. Sim. Assim que você ver o Billy saindo da casa. O quê? A casa está pegando fogo. A energia está agindo como um buraco negro mágico. Absorvendo o virtiço de proteção mágica que estava protegendo esse lugar. Não posso esperar mais. Lembre-se. Não diga até que ele te dê as ordens. Eu estou com medo. Dick, eu... Tudo bem, Damian. Acha que o Dr. estava certo sobre toda a mágica seria me sofrida pelo que estava lá fora? Ele não teria dito isso se não acreditasse. Você é um mago. O que pergunta? Por nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri